Olá! Viajar de avião com animais de estimação está cada vez mais comum na família brasileira. Seja por não ter com quem deixar ou para que a saudade não estrague as férias, muitas pessoas escolhem levar seus bichinhos na viagem. Mas você conhece as regras exigidas para o transporte aéreo de animais? A gente responde no Saiba Mais de hoje! Quem está aqui com a gente é Paulo Campani, Auditor Fiscal Federal Agropecuário. Vamos à pergunta de Valdir Barbosa, da rádio Caraíba FM, de Rubiataba, em Goiás. Ele mandou um vídeo pelo WhatsApp. Que animais podem ser transportados no avião? E quais documentos é preciso apresentar para transportar o animal? Os animais que são mais transportados por aeronave são os cães e os gatos. Os outros animais vão depender da política das companhias aéreas e da espécie de animal. A documentação. Todo animal para ser transportado, ele precisa ter, se for cão ou gato, em voos domésticos, um atestado para trânsito de cães e gatos. Coelhinho, hamster, tartaruga. Precisa ter uma guia de trânsito animal. Tanto o atestado para o trânsito de animais, cães e gatos, como a guia de trânsito, são emitidos por médicos veterinários. E nos voos internacionais? Como que é a documentação? A regra para os voos internacionais, em princípio, seria a mesma também. Os cães e gatos e outros animais. Eles precisam de um certificado veterinário internacional. Cães e gatos não precisam de nenhuma autorização prévia. As outras espécies, sim. Paulo, é possível levar o animal de estimação na cabine? A maioria das companhias aéreas permitem que os animais sejam transportados na cabine, desde que eles cumpram alguns requisitos, que seria, vamos dizer, o tamanho da embalagem, qual seria o peso dessa embalagem e o tamanho do animal que iria na embalagem. Tanto a cabine, como a área que é transportada a animais, vamos dizer, no porão da aeronave, que seria no compartimento de carga, ela é aclimatizada. Agora temos uma dúvida enviada no nosso Twitter, do João Paulo Antunes. Vamos ver aqui no telão. A caixa de transporte deve ser fornecida pelo cliente, certo? Mas quais os requisitos mínimos para garantir o conforto e a segurança do animal durante a viagem? Sim, a caixa de transporte deve ser fornecida pelo cliente, né? Os requisitos mínimos, vamos dizer, de conforto do animal é que ele consiga ficar em pé dentro da caixa e que consiga se movimentar dentro da caixa, ele consiga fazer uma volta dentro da caixa. A segurança da caixa, vamos dizer, algumas companhias aéreas, elas especificam o tipo de caixa que elas querem, vamos dizer, para maior segurança, maior controle. E quanto ao valor cobrado à parte do dono? Isso é política também de companhia aérea. Então a gente sempre recomenda que antes de qualquer coisa, vamos dizer, na programação da viagem, já entre em contato com a companhia aérea para saber essas políticas dela. A pergunta a seguir veio pelo nosso WhatsApp, ela foi feita pela Márcia Pereira. Em caso de passageiro com necessidade especial, o cão-guia pode ir na cabine? Há um custo adicional para isso? O cão-guia, ele é garantido, o acesso desse cão-guia, o cão-guia ele viaja não dentro de caixinha, ele viaja ao lado do dono. Por ser esse amparo ao deficiente visual. E não precisa pagar a passagem ou tem que pagar a passagem? Em princípio não, mas eu também não posso afirmar e garantir. Quais as recomendações finais? Sempre consultar o médico veterinário antes da viagem. Se é animal muito novo, se é fêmea gestante, se é animal idoso. São aqueles animais que a gente chama os carachata, que seria o tipo o dog, o boxer francês e tal. Por terem o focinho curto, eles têm uma certa dificuldade respiratória. Por isso priorizar voos diretos, curtos, né? Sim, vamos dizer que não sejam, os voos que não sejam muito estressantes. Não esquecer também de hidratar bem o animalzinho antes da viagem, dá bastante água. O que se recomenda é que, vamos dizer, programada a viagem, o animalzinho já tenha a embalagem como a sua casinha. Então já começar a colocar alguma coisa dentro, alguma coisa com cheiro da própria pessoa. Paulo, obrigada pelos esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Qualquer dúvida que as pessoas tenham, que a gente não conseguiu passar, tem o site do Ministério da Agricultura, que é www.agricultura.gov.br. Obrigada. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo facebook.com.br, pelo twitter, arroba tvnbr ou pelo whatsapp, 619-9860-2590. Obrigada por sua audiência e até a próxima.